Jesus Cristo preparou Você foi o escolhido e nesta festa vai entrar Eu irei, eu irei, eu não vou perder Esta festa é muito linda, é uma festa de poder Eu irei, eu irei, eu não vou perder Jesus Cristo vai comigo, eu também fui escolhido Lá no céu tu vai me ver Jesus Cristo preparou Uma festa lá no céu São muitos convidados Um banquete especial Não adianta o inimigo Vim querer atrapalhar Você foi o escolhido e nesta festa vai entrar Jesus Cristo preparou Uma festa lá no céu São muitos convidados Um banquete especial Não adianta o inimigo Vim querer atrapalhar Você foi o escolhido e nesta festa vai entrar Eu irei, eu irei, eu não vou perder Esta festa é muito linda, é uma festa de poder Eu irei, eu irei, eu não vou perder Jesus Cristo vai comigo, eu também fui escolhido Lá no céu tu vai me ver Eu irei, eu irei, eu não vou perder Esta festa é muito linda, é uma festa de poder Eu irei, eu irei, eu não vou perder Jesus Cristo vai comigo, eu também fui escolhido Lá no céu tu vai me ver Eu irei, eu não vou perder